Pelama, agora eu vou levar até VSS nessa merda, desgraça de jogo do inferno Ó, tem uma, duas, tem 15, 13, 13 caixas pra gente abrir, 13 caixas de comerciante pra gente abrir, mano Ai, caralho, vai vir só machete, mano, só katana, quer ver? Ai, vai, vamos lá Opa! Uma M16 é GG, hein Opa, devastador GG Pistola GG Porra, rachar a cuca GG, katana GG Devastador também GG Ok, tá bom, agora pode vir arma, né? Hã? Pistola, ok, beleza Racha a cuca, opa, caralho, dosada na boa E a última, e a última vai vir uma bazuca, hein? Ó, foi quase, hein, mano? Falei que ia vir uma bazuca, veio quase mesmo, velho Caralho, quase veio uma bazuca mesmo A doza é quase uma bazuca E aí, vamos lá E aí, vamos lá